Música Lava cada um com teu sangue Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós Inveja, olho gordo, praguejamentos, rituais malignos Obras malignas, maldições, eu destruo em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Eu repreendo todas as setas do inferno E peço, passa do teu sangue sobre nós Se tiver alguma divisão entre nós, o Senhor tira Porque nós precisamos do Senhor, tem misericórdia de nós, Jesus Olha pra nós com olhar de misericórdia, nós dependemos do Senhor Senhor, nós podemos ser muito falhos Mas ai de nós se tirar a sua mão Não tire a sua mão, esteja conosco Olha pra nós Tem misericórdia de nós Nós precisamos tanto do Senhor, meu Deus querido Eu preciso tanto, cada um que está aqui precisa tanto Nós dependemos da tua força, do teu poder, do teu amor, do teu cuidado Do Senhor nos livrar, nos proteger, nos defender Quem nos defende é o Senhor, meu Pai Quem nos vinga é o Senhor Quem nos protege é o Senhor O Senhor é o nosso Deus Muito obrigada por tudo, meu Pai Tua palavra nos ensina sobre tudo E mesmo quando a gente não está disposto a fazer E a gente acata por amor ao Senhor Nós nunca perdemos Mesmo que por um momento Pareça que nós estamos tendo recompensa nenhuma Mas a gente sabe Que tanto, meu Deus Aqui como no céu A nossa recompensa é grande Então que o teu povo aprenda A olhar somente para o Senhor E a fazer o que é certo Independente de qualquer coisa Mesmo quando a carne gritar Mesmo quando tudo Implorar que não Que cada um fique com aquilo que tem aprendido do Senhor Porque tudo que o Senhor nos ensina É para bem E todas as vezes que nós acatamos Seus ensinamentos e direção Nós somos recompensados Se ainda que aquela recompensa não pareça Vira num dia Mas passe dez Dias Um mês Seis meses Um ano Mais Muito mais que isso Ela vem Eu te amo por tudo E que aqui haja corações sinceros Pessoas sinceras Para com quem está do lado Pessoas sinceras Para com o Senhor E a gente sabe Como diz a sua palavra Como diz a sua palavra Como posso dizer Que amo a Deus Que não vejo E não amo quem vejo Então como posso dizer Que sou fiel a Deus E não sou A quem vejo Então que o teu povo Aprenda Que quando uma pessoa Prova um amor Aqui na terra Ela está provando ao Senhor E quando ela Se mostra fiel e leal Sincera aqui na terra Ela também está mostrando E provando sinceridade Para com o céu Obrigada por tudo Eu te amo Jesus Assumo o controle Desta reunião E que possamos sair daqui Bem mais crescidos E sinceros no Senhor Conhecedores da palavra E com temor ainda maior Para o nosso bem E para a glória Do teu nome Obrigada por tudo É o que agradeço Eu agradeço sempre Principalmente pela salvação Amém Amém Amém, amém Estão ligadas As nossas vitórias Você pega o Espírito Espírito é esse E é mesmo Diga eu bebo do Espírito Da palavra profética Para 2014 O que? Eis Que farei Uma coisa nova E ela já está surgindo O que a Bíblia diz lá? Que até no deserto O Senhor vai abrir Um caminho Um riacho no ermo Ele vai abrir caminho No deserto E riacho no ermo Não tem ninguém Ou não há nada Ou não há saída Não tem como abrir caminho Aqui Ele abre É um deserto Um ermo Não tem ninguém Para que riacho? Ele vai abrir Vai arrebentar um riacho No ermo E vai abrir caminho No deserto Isso é a palavra profética Para nós Para 2014 Eis que farei Uma coisa nova E ela já está surgindo Pode ser deserto Pode ser ermo Que o poder de Deus Que o poder de Deus Chega lá Você já percebeu Que Deus não tem problemas Para chegar Num lugar Que ninguém chega Deus sempre chega Não existe lugar Que Deus não possa chegar Não existe nada Que Deus não possa fazer Deus não tem dificuldade Para chegar Em tal lugar Lá é inabitável Ninguém chega lá Deus chega Ninguém chegou lá Deus chega Mas esse lugar Nesse lugar Deus não pode chegar Deus pode Deus sempre pode chegar Deus entra Onde ele quer entrar Ele faz O que ele quiser fazer Ele age Onde ninguém Tem poder de agir Deus sempre age Seja deserto Seja ermo Ele não tem problemas Em chegar lá Ele não tem essa dificuldade Que a gente tem Sente-se por gentileza Abrem juízes Por favor Eu vou ler só do 11 Até o 16 E o resto eu conto E você encontra No capítulo 6 No capítulo 7 Tudo que eu vou falar aqui Talvez não fale tudo Mas alguma coisa Que passar Você encontra É só ler Juízes 6 Então o anjo do Senhor Veio e sentou-se Sob a grande árvore De Ofra Que pertencia A Biesita Joás Gideão Filho de Joás Estava malhando o trigo Num tanque De prensar uvas Para escondê-lo Dos midianitos Então o anjo do Senhor Apareceu a Gideão E lhe disse O Senhor está com você Poderoso guerreiro Ah Senhor Gideão respondeu Se o Senhor está conosco Por que aconteceu tudo isso Onde estão todas as suas maravilhas Que os nossos pais Nos contam Quando dizem Não foi o Senhor Que nos tirou do Egito Mas agora o Senhor Nos abandonou E nos entregou Nas mãos de Midian O Senhor se voltou Para ele E disse Com a força Que você tem Diga isso comigo Com a força Que você tem De novo Com a força Que você tem Vai libertar Israel Das mãos de Midian Não sou eu Quem o está enviando Já estou enviando Ah Senhor Respondeu Gideão Como posso libertar Israel Meu clã Minha família É o menos importante De Manassés E eu sou o menor Da minha família Eu estarei com você Respondeu o Senhor E você derrotará Todos Vamos juntos E você derrotará Todos De novo Todos Mais forte Todos Nossa Ui Todos Saiu O que saiu Os Olha o que eu faço De novo Eu gosto Todos os Midianitas Como se fossem Um só Homem Você vai derrotar Todos os Midianitas Com a força Que você tem Ele mesmo Não via essa força Deus Já o chamou De poderoso Guerreiro Coisa que É visível Que ele Não se via Assim Gideão Gideão Não se via Como um poderoso Guerreiro Gideão Deixou bem Claro Eu sou o menor Eu sou o menor Da casa do meu pai Minha família É a mais pobre É a menos importante No Almeida Corrigida Diz a mais pobre Eu sou a menos importante A minha família Menos importante Eu sou o menor Da casa do meu pai Ele não se via Como um poderoso O Senhor O chamou Assim Me dá A O que eu percebo O que eu sinto Ao lerem Ver Que a autoestima Dele estava baixa Aliás A autoestima Do povo De Israel Estava baixa Tudo bem Que eles estavam Encrencados Daquela maneira Porque No início Diz Eles fizeram Que o Senhor Reprove E aquela atitude Atraiu Para eles Um peso O inimigo Tomou uma força E começou A saquear Por sete anos E saqueava Só que não aconteceu Por acaso Às vezes as pessoas falam Por que isso aconteceu? Tem um porquê Eles fizeram Que o Senhor Reprove E aquilo foi Uma porta Por onde O mal entrou Os midianitas Ganharam força Começaram a saquear Tudo E Israel Empobreceu Demais Por causa Daquela Opressão Dos midianitas E os midianitas Foram ganhando Uma força Eles ganharam Muita força Eles cresceram O exército Midianita A Bíblia diz Que era como A areia da praia O exército Midianita A Bíblia diz Que os seus Camelos Era como Gafanhotos De tantos Era perder De vista Então era algo Muito grande E que tomou Uma força Tão grande Israel foi Enfraquecendo Tanto Que parecia Impossível Eles se livrarem Daquela Opressão Eles viviam Escondidos Se você ler Aqui no versículo 1 e 2 Eles viviam Em esconderijos Em montanhas Em cavernas Em fortalezas Que é a situação De muita gente As vezes a pessoa Acaba entrando Em situações Que ela começa A se esconder O problema Vai crescendo Vai crescendo Ela vai se escondendo E aquilo foi Oprimindo Oprimindo E num dia Está lá O Gideão Malhando o trigo Num tanque De prensar uvas Primeiro que Um tanque De prensar uvas É bem diferente Do lugar Onde se Se malha o trigo Usar aquilo É prova De que Ele estava Despistando Mais uma vez Tentando proteger Para não ser roubado É uma situação De 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 medo Eles viviam com medo Escondidos Prensando É É Malhando o trigo Em tanque De prensar uvas Talvez nem tinha Não tinha condições De malhar Céu aberto Da maneira Que 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 era devida Necessário Tinha que usar Meios Para despistar Esconder E aquilo Ele estava fazendo Porque quando você Está fazendo um negócio Talvez se escondendo Incomodado Oprimido Na aflição Aquilo envergonha Aquilo faz você Pensar mil coisas Meu Deus Mas que situação Não tem Não tem nem A liberdade De ir no lagar E Malhar meu trigo Em paz Puxa Caramba Eu tenho que malhar Num tanque De prensar uvas Para esconder É uma opressão Se o inimigo Chegar e pegar Leva tudo Porque se você ler Na parte de cima Era isso que eles faziam Eles chegavam E saqueavam tudo Não ficava nada Nada E aí o anjo Do senhor Desceu naquela árvore A gente não sabe dizer Quanto tempo O anjo estava ali Mas pode ser Que ele estivesse lá Muito tempo Observando O que o Gideão Estava fazendo E certamente Seus pensamentos Porque a resposta Dele mostra O que estava dentro dele A boca fala O que está Cheio o coração Então aquilo A resposta dele Para o senhor Mostra o que estava Dentro dele O sujeito Decepcionado Abatido Com a situação Quer dizer Mas que situação É essa? Que vida é essa? Olha isso aqui Sabe quando você Começa Pensar Oh meu Deus Olha minha vida aqui Olha isso aqui Puxa Olha Eu tenho Malhar meu trigo Num tanque De prensar uvas Puxa senhor Tem que usar Desse meio Olha isso aqui Olha que escassez Olha que aperto Que aflição É essa? Que vida Senhor Olha isso aqui Aí o senhor Vem e aparece E fala pra ele O senhor É contigo Poderoso Guerreiro O senhor É contigo Talvez Talvez Ele lá Pensando Negativo Porque ele Responde Isso aqui Se o senhor Está conosco O que aconteceu? Por que está acontecendo Tudo isso? Onde estão todas as suas Maravilhas senhor? Não foi o senhor Que nos tirou do Egito Agora o senhor Nos abandonou Então isso mostra Que estava Dentro dele Ele estava Com aquilo Dentro dele Puxa Oh meu Deus Onde o senhor está? Cadê? Age na minha vida E o senhor Mesmo Porque eu Pelo que ele falou É o que eu creio Que estava dentro dele Que foi imediata A resposta Então isso mostra Que aqui estava pronto Já estava lá dentro dele O senhor é contigo Poderoso guerreiro Oh senhor É impressionante A maneira que Deus Falou com ele Já a forma Que Deus Falou com ele Foi para levá-lo A ver A enxergar Alguém que talvez Ele não enxergasse Ele não via O senhor Já o tratou Por poderoso Guerreiro Quando é nítido Que ele Não se via Assim Eu fico Sempre encantada Porque Deus Encontra Coisas na gente Que a gente Não encontra Sozinho Deus Enxerga Em nós Coisas Que nós Não enxergamos Ele Ele nos ensina A ver Ele nos faz ver Nos valorizar Enxergar Aquilo que nós Não chegaríamos Lá Sozinhos Isso é Deus Isso é Deus Eu não consigo entender Como uma pessoa Se afasta De Deus Porque Deus Deus nos faz Enxergar Coisas que nós Não enxergaríamos Nunca Sozinhos Ele nos Leva a ver O que nós Não veríamos Sozinhos É visível Que o Gideão Não se via Como Guerreiro E poderoso Quanto mais Poderoso Guerreiro Ele se via Como o menor Da casa Do pai dele Como De uma família Pobre Sem importância Em Israel Ele se via Como uma pessoa Incapaz De fazer Algo grande Entendeu O que eu estou Dizendo Era assim Que ele Se enxergava Ele enxergava Uma pessoa Incapaz De fazer Algo grande E muitas Pessoas Elas vivem Assim As situações As decepções As perdas Vão levando A isso Elas Talvez Passaram Uma vida inteira Uma visão Equivocada Delas mesmas Ou A verdade É essa Talvez Realmente Só em Deus Esse nosso Potencial Aparece Algumas Pessoas Sem Deus Elas Nunca Realmente É Vão Despertar Para aquilo Que elas Poderiam Despertar É Vão fazer Uso Do potencial Delas Talvez Aquilo Fica Adormecido Lá parado Uma vida Inteira Mas Deus É capaz De Despertar Em nós Coisas Que nós Jamais Despertaríamos Sozinhos Jamais Chegaríamos Lá Sozinhos Ele Ele Via Como O menor Da casa Do pai Deus Quer dizer Não sei Quantos Irmãos Mas É o menor Da família Mais pobre De Israel Menos Importante A minha família É a menos Importante De Israel Que Quer dizer Como é que O poderoso Guerreiro Como é que Eu vou libertar Israel Se A minha Família É a que menos Tem credibilidade E eu Sou menor Da casa Do meu pai Eu Então às vezes É assim Que muita gente Está Talvez Por causa Das Das pancadas Que levou Da vida As perdas As decepções Que sofreu Então elas Elas nem Enxergam Algum potencial Nelas Elas não Não conseguem Nem enxergar Quanto mais Fazer uso De um talento Elevar O potencial E Usar disso Não fazem E às vezes A pessoa Ela até tem Ela tem condições Mas não consegue Ver aqui Autoestima Está baixo As decepções As perdas Porque as perdas Que Israel Vinha sofrendo É muito grande Muitas perdas Então à medida Que a pessoa Vai sofrendo Muitas perdas Muito isso Ela começa Pode acontecer Dela ficar tímida Com medo De investir Com medo De avançar De agir De reagir De enfrentar A vida Ela começa A ficar com medo Das decepções Com medo Da vida Com medo Das opressões Com medo Das coisas E essas coisas Roubam o potencial Da pessoa A visão Baixa autoestima E às vezes Você está ali Existe uma capacidade Mas que ela está Escondida Porque a pessoa Se envolveu Tanto Com tantas Coisas Com tantas Opressões Tantas Perdas Que ela não consegue Agir Manifestar Reagir Dar um passo Ousado Enfrentar E às vezes Ela fica lá Se escondendo Como o Gideão Malhando o trigo dele Num tanque de prensar Uvas Numa situação Lamentável Mas não consegue Reagir Não consegue Quantas vezes Eu encontrei Gente assim Que tinha potencial Para ir além Para enfrentar Para vencer coisas Mas estavam Escondidas Tudo estava Tão escondido Quanto A situação Dele ali Escondido Malhando o trigo Num tanque De prensar Uvas Às vezes Tem gente Fazendo isso Com a vida Malhando o trigo Num tanque De prensar Uvas É assim que faz Com a vida Está tudo Desajustado Está usando O que Tudo errado Tudo no lugar Errado Se esconde Acaba se escondendo Fazendo Algo Bem menor Ele podia fazer Algo muito maior Eu estou me fazendo Entender Algo muito menor Quando ele podia Fazer algo muito maior Às vezes ele faz O que qualquer outra Pessoa Poderia fazer Quer se esconder E tentar Despistar Camuflar Uma situação Malhar o trigo Num tanque De prensar Uvas Não se malha Trigo Em tanque De prensar Uvas Tanque De prensar Uva É uma uva Aquilo mostra A situação Dele De tentar Esconder Usar o que tem Fazer assim Nada Nada de importante Nada de importante O que qualquer um Pode fazer Viver escondido Camuflar Uma situação É Não fazer nada De especial Ter medo Das coisas Ir onde Qualquer um Pode ir Fazer o que Qualquer um Pode fazer Nada de mais E certamente o senhor Ficou olhando ali A situação Dele E despertou Aquilo nele O senhor É contigo Poderoso Guerreiro O senhor O senhor Comigo Por que a gente Está vivendo Tudo aqui Outra coisa Que eu gosto Muito em Deus É que você Não vê Deus Respondendo A ele Argumentando As coisas Que ele Estava Apresentando O senhor É contigo O senhor É contigo Poderoso Guerreiro Ah senhor Mas o senhor É comigo Por que Nós estamos Vivendo Isso O senhor Se voltou Para ele E diz Com a força Que você Tem Você vai Libertar Israel Das mãos De Midian Não sou eu Quem o está Enviando Aí ele Vira e diz Assim Ah senhor O senhor Não respondeu Aquilo para ele Mas senhor Olha isso aqui Com a força Que você Tem Você vai Libertar Midian Ponto Com a força Que você Tem Porque as vezes A pessoa Está ali Exatamente Fazendo Isso Meu Deus Mas por que O senhor Não muda Isso Por que Isso Por que Aquilo Outro Com a força Que você Tem Você Vai Vencer Essa Situação Não sou eu Que estou Dizendo Não sou eu Que estou Te enviando Com a força Que você Tem Você Acha que Você Não tem Nada Mas com Mas com o que Você Tem Com esse Pouco Com esse Nada Que você Acha que Tem Você Vai Libertar Midian Ele Não respondeu Aquela Aquelas Lamúrias E questionamentos dele Senhor Mas com a força Que você Tem Você vai Libertar Com o que Você Tem Você Acha que Você Não tem Força Nenhuma Com o que Você Tem Você Vai Libertar Sou eu Que estou Te enviando Aí ele Diz Aí ele Diz assim Ah Senhor Respondeu Gideão Como posso Libertar Israel Meu Clã É o menos Importante De Manassés Eu sou Menor Da casa Do meu Pai Olha o que Que ele Disse Olha a Resposta De Deus Vamos Juntos Eu estarei Com você Eu sou Menor Eu sou Isso Aquilo Eu estarei Com você Acabou Senhor Eu não Tenho Isso Senhor Eu não Tenho Aquilo Eu estarei Com você Senhor Eu não Tenho Capacidade Para Eu estarei Com você Senhor Mas eu Estarei Com você Eu estarei Com você Ponto Eu estarei Com você E você Derrotará Todos os Midianitas Como se fosse O seu Homem Essa é a Minha Palavra Para você Para com Essas Lada Se você É o menor Se você É o maior Isso não Importa Para mim Se a sua Família É menos Importante Isso não Tem importância Para mim Eu estarei Com você E quando Deus diz Eu vou estar Com alguém Ele vai estar Com aquela Pessoa É isso Que tem que Atrar na tua Cabeça Quando Deus Diz Eu vou estar Com você É ponto Final Eu não Tenho isso Eu não Tenho aquilo Aquilo Outro Mas Deus É comigo Acabou Você não Tem isso Não tem Aquilo Não tem Aquilo Outro Mas Deus Está dizendo Eu estarei Com você Você vai Derrotar Os Midianitas Acabou Se Deus Diz Isso Eu estarei Com você Você vai Derrotar Os Midianitas Acabou Deus Não está Preocupado Se você É o Maior É o Menor Tem Capacidade Ou Tem Capacidade Se Ele Diz Eu Estarei Com Você E você Vai Vencer Essa Situação Ele Vai Estar Com Você E você Vai Vencer A maior Preocupação Das Pessoas Na Maioria Das Vezes É a Mesma Do Gideão Eu Não Tenho Isso Eu Não Tenho Aquilo Como É Que Eu Vou Fazer Isso Eu Não Tenho Isso Não Tenho Aquilo Outro Como É Que Eu Vou Conseguir Isso Aqui Eu Estarei Com Você E Você Vai Vencer Isso Quando As Pessoas Absorvem Esse Espírito Elas Enfrentam As Coisas Deus Estava O Tempo Todo Dizendo A Gideão Eu Escolhi Você E Tudo Que Tem Que Fazer Enfrentar Faça Tudo Que Tiver Ao Seu Alcance Que A Minha Parte Eu Vou Fazer Com Você Deus Despertou Nele Uma Coisa Que Ele Mesmo Não Via Poderoso Guerreiro Talvez Ele Nem Se Enxergar Como Um Guerreiro Quanto Mais Poderoso Sabe O que Eu Gosto O que Eu Vejo Em Deus Quantas Vez A Palavra Ele Chama Existência O que Não Existe É Verdade Deus Deus Começou A Tratar Abraão Como Pai De Multidões A Sara Era Estéria Eu Vejo que Deus Ele Vai Nos Motivando Ele Vai Trabalhando Isso Dentro De Nós Fazendo Trabalhando Para que Exista Passe A Existir Coisas Que Não Na Verdade Ainda Na Realidade Nós Não Estamos Tocando Mas Deus Vai Trabalhando Através Da Fé Através Das Mensagens Ele Vai Colocando Dentro De Nós Aquilo Ele Começa A Mudar O Nosso Nome E A Nos Tratar Por Aquilo Que Ele Determinou Que Vai Ser Pai De Multidões Poderoso Guerreiro E foi Isso Que Aconteceu Com Gideão A Bíblia Não Fala Nada A Respeito De Gideão Antes Mas Fala Desse Homem Que Era De Uma Família Sem Importância Em Israel A Mais Pobre O Menor Da Casa Do Pai E Conseguiu Um Feito Inacreditável Ele Venceu Os Midianitas Que Estavam Lá Sete Anos Saqueando Com Trezentos Homens Ele Fez Algo Fora Do Comum Fora Do Comum Realmente Ele Derrotou Aqueles Inimigos Como se Fosse Um Só Homem Foi Exatamente Isso Que Aconteceu Como se Fosse Só Homem Todos Os Midianitas Foram Derrotados De Uma Maneira Inacreditável E Começou Assim Estava Lá Envolvido Gideão Com a Situação O Problema Estava Grave Ele Lá Malhando Trigo Num Tanque De Prensa Uvas Aquilo Pelo Que Ele Falou Pensando No Pior Achando Mesmo Que Deus Tinha Abandonado Que Deus Não Estava Fazendo Nada E O Senhor O Chamou De Uma Coisa Que Ele De Algo Que Naquele Momento Ele Não Enxergava Aquilo E Eu Creio Que Deus Está Batendo Nisso Para Acordar Muitos Que As As Estão Tão Envolvidos Com Uma Situação Onde Deus Está Dizendo Escuta Eu Vou Usar Você Mesmo Para Mudar Isso Aí Você Não Se Vê Capaz De Fazer Algo Grande Você Vai Fazer Algo Grande Com A Força Que Você Tem Você Acha Que Não Tem Muito Mas Com Esse Porco Você Vai Fazer Coisa Grande Diga Com Esse Porco Eu Vou Fazer Coisa Grande Eu Vou Atingir Algo Grande Foi Isso Que Deus Estava Falando Para Gineão Com Esse Porco Você Vai Fazer Coisa Grande Com Essa Tua Força Com A Pouca Força Que Você Tem Talvez Você Está Aí Esse É O Problema Das Pessoas Elas Olham Para Aquilo Que Elas Não Têm Ou Elas Se Envolvem Tanto Com Os Problemas Que Elas Não Enxergam Nada Além Daquele Problema Nada Elas Se Elas 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 Enxergam Midianitas E Saque Midianitas Problemas E Midianita E Mais Uma Aflição E Midianita Ela Só Olha Para Aquilo Midianita Esse Problema Daqui Há Muito Tempo E É Difícil Eu Vencer Eu Não Tenho Força Para Vencer Eu Não Tenho Capacidade E Parece Que Deus Não Está Fazendo Deus Não Está Agindo Deus Diz Aquilo E Quantas vezes Deus Está Dizendo Exatamente Isso Ei Eu Sou Com Você E Eu Vou Usar Você Para Lutar Contra Isso E Vencer Isso Aí Você Vai Fazer Algo Muito Maior Do Que Pegar Um Trigo E Esconder Malhando Num Tanque De Prensa Uvas Algumas Pessoas Estão Em Função Do Problema Elas Estão Fazendo Algo Que Elas São Capazes Fazer Coisa Tão Maior O Lugar Do Do Gideão Não Era Malhando Um Trigo Num Tanque De Pressa Uvas Era Lutando Contra Os Midianitas E Vencendo Como Ele Venceu Porque Quando Ele Acreditou Ele Tomou Coce Daquilo Ele Enfrentou Aquela Situação Ele Se Tornou Um Grande Líder E A Bíblia Deixa Claro Ele Até Então Ele Não Tinha Liderado Nada Até Então Ele Não Tinha Feito Nada De Grande Expressão Porque A Bíblia Não Fala A Bíblia Não Fala Nada Da Vida Dele Antes Então Não Deve Ter Nenhuma Importância Ele Ele Deve Ter Feito Nada Que Possa Edificar Minha Fé E A Sua Mas Depois Daquele Dia Que Ele Acatou Ele Enfrentou Ele Deixou De se Ver Como O Cara Que Vinha De Uma Família Sem Importância O Cara Que Era O Menor Da Casa Da Família Dele Ele Deixou De se Ver Daquela Maneira E Passou A se Ver Como Um Poderoso Guerreiro Ele Se Tornou Um Grande Líder Ele Enfrentou Os Midianitas E Ele Venceu Os Midianitas Está Entendendo A Bíblia Não Fala De nada Antes Porque Às Vezes A gente Passa Uma Vida Inteira Fazendo Um monte De Coisas Mas Nada Que Realmente Aproveite Ou Edifique A Nossa Vida Ou A Vida De Alguém Mas Um Dia A Palavra Entra E Muda Nossa Visão Sobre Nós Sobre A Vida Sobre O que Nós Podemos Enfrentar E Avançar E Alcançar Nós Tomamos Posse É Isso Que Eu Estou Dizendo Esse Espírito Naquele Dia O Espírito De Poderoso Guerreiro Tomou Conta Dele Quantas Vezes Deus Está Lançando O Espírito De Poderoso Guerreiro Sobre Pessoas Que Estão Escondidas Malhando Trigo Em Tanque De Ou Você Acha Que Da Noite Para O Dia Os Midianitas Pararam De Saquear Não Acontece Que A partir Daquele Momento Quando Gideão Assumiu Uma Postura Diferente Ele Começou A Trabalhar Diferente E Ele Começou A Enfrentar As Coisas Diferente E O Resultado Final Foi Totalmente Diferente Está Entendendo Isso Você Pode Passar Uma Vida Inteira Fazendo Um Monte De Coisas Mas Nada Que Realmente Tenha Importância Fazendo O que Qualquer Um Pode Fazer O que Se Esconder Qualquer Um Pode Esconder Despistar Camuflar Malhar Trigo Num Tanque De Prensa Uva Qualquer Um Pode Fazer Mas Enfrentar Um Inimigo Poderoso Que Está Lá Muito Tempo Encarar Um Desafio Com Trezentos Homens Aí Isso É Para Quem Realmente Bebeu De Um Espírito Mais Que Vencedor É Aí Está A diferença De Você Pegar O Espírito Ou Não Você Me Perguntar O Gideão Tinha Deus Tinha O Gideão Cria Em Deus Cria Tanto Aquele Aqui Falou Nossos Pais Contaram Dos Seus Feitos Enquanto Você Fica Assim Onde Está Deus Porque Deus Minha Vida Porque Deus Não Faz Na Minha Vida Porque Se Deus Quiser Um Dia Vai Mudar Eu Não Sei Por que Eu Estou Passando Por Isso Por que Deus Não Me Socorre Oh Meu Deus E A Pessoa Vai Lá Dentro Pensando Em vez De Ela Estar Reagindo Dizendo Eu Vou Enfrentar Eu Sou Capaz De Vencer Isso Ela Começa Não Mas Sou De Família Sim Família Não Tem Estrutura Eu Também Não Tenho Estrutura Ninguém Tem Estrutura Nós Não Temos Estrutura Onde Está Deus Está Lá Deixa eu Me Esconder Me Esconder De Mais Esse Se Eu Esconder Mais Esse Problema Se Eu Me Esconder De Mais Esse Aqui Eu Vou Fazer Isso Aqui Eu Vou Até Malhar O Trigo Mas Escondidinho Num Tanque De Prensa Uva Tudo Que a Pessoa Faz É o que Cada Um Que Qualquer Aliás Qualquer Um Pode Fazer Tem Cristão Que Está Fazendo A Mesma Coisa Que Qualquer Mudar Eu Tenho Promessas Do Senhor Eu Tenho Promessas Já Faz Quinze Anos Tenho Promessas Trinta Anos Tenho Promessas Do Senhor Você Pode Estar Cheio De Promessas Tem Mais De Oito Mil Promessas Para Quem Crer Agora Você Vai Viver Outra História Com Esse Espírito Não Muda Não Vive Nada Não Muda Você Está Achando Que Questionando Se Escondendo Fazendo O que Qualquer Um Pode Fazer Vai Mudar A Vida Não Muda Mas Quando Você Absorve Esse Espírito O Senhor É Contigo Poderoso Guerreiro Mas Senhor Você Vai Libertar Mediana Você Vai Libertar Mediana Quantas Vezes Eu Estou Dizendo Isso Para A Pessoa Absorve Esse Espírito Você Vai Libertar Você Vai Mudar Essa Situação Chegou A Hora De Você Fazer Algo Realmente Importante Chegou A Hora De Você Fazer Algo Que Realmente Vai Edificar Chegou A Hora De Você Agir A Sua Fé Chegou A Hora De Você Usar O Seu Potencial Ainda Que Você Acha Que Não Tem Deus Enjagou Nele Ele Não Se Viu Assim Mas Deus Viu Todos De Nós Nunca Enxergamos Algo Demais Em Nós Mesmos Mas Deus Vem Enxerga E Quando Você Dá Lugar Para Deus Fazer Sua Vida Tomou Outro Rumo A Vida Do Gideão Tomou Um Outro Rumo Uma Outra Direção Mas Porque Ele Absorveu Aquele Espírito Com a Força Que Você Tem Que Força Que Ele Tinha Aqui Ele Mesmo Deixa Claro Que Não Tinha Nada Mas Ele Tomou Posse Daquele Espírito E Tudo É Espírito Quando A gente Toma Posse De Um Espírito Diferente E Reage Na Vida De Uma maneira Diferente Você Vai Vindo As Coisas Serem Mudadas Com A Força Que Você Tem Para Ele Não Tinha Força Nenhuma As vezes Para Você Não Tem Nada Mas Quando Você Usa O Que Você Tem Ainda Que Para Você Seja Algo Tão Pequeno Mas Você Usa A Fé Que Tem Com A Força Que Você Tem Com A Fé Que Você Tem Por Menor Que Seja A Fé De Uma Pessoa Quando Ela É Colocada Em Prática As Coisas Acontecem Por Isso Que Não Funciona Dizer Deus Aumenta A minha Fé Isso Aquilo Que A fé Da Gente É Aumentada Dia Após Dia A medida Que Você Vai Exercitando Você Precisa Exercitar A sua Fé Porque É Isso Que Vai Fazendo A sua Fé Agigantar É Isso Que Faz Com A força Que Você Tem Ô Senhor Mas Isso Estarei Com Você Essa Palavra É Muito Forte Deus Está Deixando Bem Claro Aqui Hoje Com A força Que Você Tem Com Esse Pouco Que Você Acha Você Vai Fazer Coisa Grande Deus Está Dizendo Para Cada Um Que Está Aqui Eu Estou Com Você Então Você Pode Enfrentar Eu Tenho 100% Do Que De Certeza Do Que Estou Dizendo Quando Deus Me Deu Essa Palavra Eu Já Afirmei Isso Para Estou Afirmando Isso Aqui Para Você Deus Está Nos Garantindo Aqui Hoje Eu Não Sei Que Cada Um Está Vivendo Mas Eu Sei De Pouco Você Você Fazer Algo Muito Grande Com Pouco Você Vai Atingir Algo Muito Grande Com Pouco Você Vai Derrubar Algo Muito Grande Que Está Diante De Você Você Tem Algo Grande Com A Força Que Você Tem Você Vai Derrubar Esta Força Poderosa Que Está Diante De Você E O Senhor Está Dizendo Eu Estou Com Você E Você Vai Derrotar Todos Você Vai Derrotar Midian Eu Estou Com Você Então Não Tenha Medo De Usar O Que Você Tem E Dar Um Passo Em Algo Grande Seja O Que For Você Pode Ter Pouco Pode Dar O Passo Em Algo Grande Que Deus Vai Te Honrar Isso Seja Num Negócio Na Aquisição De Um Bem Seja Na Para Derrotar Uma Uma Situação Algo Grande Perverso Que Se Levantou Contra Você Eu Não Sei Eu Só Sei Que Com Pouco Você Vai Vencer Algo Muito Grande E Você Vai Testemunhar Isso Como Eu Tenho Visto Pessoas Chegarem Em Reuniões Assim Com Medo Da Situação Abatidas Se Achando Olhando Para Si Mesmo Para Condição E Se Vendo Impotentes O senhor Não Quer Você Se Vendo Assim Impotente Olhando E Dizendo Eu Não Tenho Como Enfrentar Isso O senhor Está Dizendo Você Tem Usa O que Você Tem Você Vai Vencer Mas Meu Deus Como É Que Eu Enfrentar Essa Situação Meu Deus Como É Que Eu Atingir Algo Tão Grande Usa A Força Que Você Tem Com a Força Que Você Tem Você Vai Derrotar Algo Muito Grande Que Os Midianitas Era Uma Força Poderosa Que Estava Dominando Há Sete Anos E Talvez É Uma Situação Está Aí Se Estendendo Há Muito Tempo E Ela Vai Findar Algo Grande Mais Grande Como Os Midianitas Na Vida De Israel Vai Terminar Na Tua Vida Vai Se Tornar Passado Na Tua Vida Se Você Tem Um Midianita Um Problema Que Vem Se Arrastando Há Um Tempão Que É Grande Que Já Te Fez Esconder Que Já Te Amedrontou Te Já Já Te Vê Sentir Da Pior Maneira Como Estava Gideão Vá Com a Força Que Você Tem Acredite Deus É Com Você Como Está Aqui Ele Diz Eu Vou Ler De Novo Eu Estarei Com Você Então Você Pode Se Colocar Na Frente Midian Sem Medo Nuno Você Pode Enfrentar Os Midianitas Sem Nenhum Medo Chegou A Hora Porque Aqui A História Do Gideão Começou A Ser Escrita Aqui A História Do Gideão Não Foi Escrita Antes Não Se Fala Nada Do Gideão Antes Foi Quando Ele Absorveu Esse Espírito Absorveu Essa Fé Que Ele Começou A História Dele Começou A Ser Reescrita Compreendeu O que Eu Estou Dizendo Antes Não Tem Nada Do Gideão Na Verdade Algumas Pessoas Viveram Anos E Anos Da Vida Que Não Tem Nada De Bom Para Contar Nada Que Realmente Que Seja Edificante E Relevante Mas Quando Elas Absorvem Esse Espírito Quando Elas Bebem Desse Espírito Elas Absorvem Essa Fé A História Delas Começa A Ser Reescreta Que Foi O que Aconteceu Com Gideão A História Dele Começou A Ser Escrita A Partir Da Aqui Está Relatado A História Dele Foi Escrita A Partir Desse Desse Momento Da Vida Dele E Certamente Ele Vinha Vivendo Eu Sei lá O que Mas Nada Que Realmente Seja Significativo Importante E Ele Nasceu Crendo Em Deus Nasceu Quando Ele Foi Gerado Quem Era O Deus Da Mãe Dele Do Pai Dele O Deus Israel Quando Ele Nasceu Ele Nasceu Para Crer E Foi Ensinado A Crer Em Deus Deus Israel Mas Até Aqui Nada Foi Feito Nenhuma Nem a Fé Nem o Espírito Nada Pelo Menos Não Está Relatado Nada De Importante Você Lê Aqui Você Vê Aqui Cadê Sobre Gideon Mas A partir Desse Momento Que Deus O Chamou De Poderoso Guerreiro Que O Espírito Dele Mudou E Ele Absorveu Essa Fé E Ele Enfrentou O que Ele Tinha Que Enfrentar A História Dele É Outra Lá 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 Frente Ele Tomou Outro Rumo Mas Vamos Falar Desse Período Da Vida Dele Que Foi Incrível Foi Incrível Ele Enfrentou Um Inimigo Muito Grande E Venceu Com Trezentos Homens Um Exército Que Começou Com Trinta e Dois Mil Homens Caiu Para Dez Que Caiu Para Trezent Só Trezent Tinha Coragem De Enfrentar Só Trezent E Foi Por Permissão Do Senhor Que O Exército Foi Sendo Reduzido E Ficou Só Quem Tinha Um Espírito Corajoso E Ele Venceu Algo Muito Mas De Muito Grande Que Estava Lá Se Arrastando Há Muito Tempo De Uma Forma Que Só Deus Sendo Com Uma Pessoa Aquilo Podia Acontecer Não Tem Nenhuma Outra Maneira De Uma Coisa Como Essa Acontecer Se Deus Não For Com A Pessoa Isso Aqui É Um Dos Acontecimentos Que Prova Que Quando Deus É Com Uma Pessoa Ela Se Torna Diga Comigo Ela Se Torna Imbatível E O Que Faz Isso É A Fé É O Espírito Que Passa A Estar Dominar A Vida Da Pessoa Quando Você Crê Quando Você A Chove Quando Você Enfrenta Aquilo Que Deus Te Manda Enfrentar O Seu Resultado É Outro Isso Entra Coloque-se Em pé Por gentileza Levante A sua Mão Ao Céu Com a Força Que Você Tem Vai Libertar Mediã Mas Senhor Eu sou Menor Da Casa Do Meu Pai Minha Família Mais Pobre Eu Estou Com Você Eu Estou Com Você Você Vai Derrotar Como se Fosse Um Só Homem Hoje Você Vai Tomar Posse Dessa Grande Resposta Com O Que Você Tem Você Vai Dar Passos Grandes E Todos Esses Passos Grandes Que Você Vai Dar Deus Vai Honrar Você Escuta O que Eu Estou Dizendo Para Quem Creio Para Quem Está Pegando Essa Reunião Hoje Com Espírito Da Vitória Eu Posso Lhe Afirmar Pelo Espírito Santo De Deus Se Você Pegar Essa Palavra E Esse Espírito Você Vai Enfrentar Coisas Grandes Você Pode Enfrentar Coisas Grandes Muito Mas Muito Muitas Vezes Maiores Maiores Do que Você Muitas Vezes Inexplicavelmente Pelo Poder De Deus Pelo Poder Da Fé Você Vai Sair Vitorioso Porque O Senhor Está Dizendo Eu Estou Com Você Eu Estou Com Você Com A Força Que Você Tem Você Vai Derrotar Midian Porque Eu Estou Com Você Então É Isso Que Você Vai Deixar Entrar No Teu Espírito Deus Está Dizendo Com A Força Que Você Tem Você Vai Derrotar Essa Situação Porque Eu Estou Com Você Eu Estou Com Você Toma Posse Disso Agora Eu Não sei O que Você Vive Agora Mas Chegou A Hora De Orar A Deus Com Toda Força Da Tua Vida E Deus Vai Fazer Com Que Essa Situação Seja Revertida Em Teu Favor Deus Vai Te Beneficiar De Tal Maneira Deus Vai Te Justificar De Tal Maneira Deus Vai Te Honrar De Tal Maneira Que O Impossível Vai Acontecer Aquilo Que É Totalmente Estava Inatingível Era Inatingível Vai Vir Até Você Para Glória Do Nome Do Senhor Jesus Como Deus Honrou Gideão E Todo Israel Deus Está Dizendo Eu Vou Honrar Você E Todo Israel Eu Vou Honrar Tudo Aquilo Que Você Colocar As Mãos Eu Vou Honrar Você E Onde Você Colocar As Mãos Eu Vou Honrar Deus Está Lhe Garantindo Eu Vou Honrar A Sua Fé Eu Vou Honrar A Sua Fé Para Glória Do Nome Do Senhor Jesus Ele Te Garante Hoje Eu Estou Com Você Com A Força Que Você Tem Você Vai Derrotar Midian Eu Vou Honrar Você E O Que Você Fizer Será Honrado Por Mim Deixa Esse Espírito Entrar Porque Hoje É dia De Vitórias E Deus Mandou Essa Palavra Para Te Levar A 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 Grandes Porque Com Pouco Você Vai Vencer Coisas Grandes Com Pouco Você Vai Atingir Coisas Grandes Com A Força Que Você Tem Você Vai Ser Elevado A Coisas Grandiosas Você Vai Tocar Em Coisas Grandiosas Em O Nome Do Senhor Jesus Vamos Mover O Teu Espírito Talvez Você Teve Um Dia Ruim Talvez Você Estava Lá Hoje Vive Um Dia Que Você Malhou Trigo Num Tanque De Preça Uvas Talvez Você Também Fez Seus Questionamentos Teve Suas Chateações Mas Deus Está Dizendo Muda O Teu Espírito Agora E Fala Com Com Força E As Coisas Acontecerão Em Em O Nome Do Senhor Jesus A Tua Força Fala Com Deus Agora Cadê A Força Cadê A Força Para Falar Com Deus Sem Religiosidade Sem Emocionalismo Fala Com Deus Com Seriedade Com Firmeza Como Quem Crê Como Quem Acredita Sim Meu Deus Eu Creio Sim Senhor Sim Senhor Eu Vou Dar Esse Passo De Fé Sim Deus Eu Vou Enfrentar O Que Preciso Senhor Deus Israel O Meu Espírito Mudou Eu Estou Pronto Para Vencer Eu Estou Pronto Para Avançar Senhor Deus Eu Creio No Que O Senhor Está Falando Fale Com Deus Cadê A Força Fala Com Deus Com Força Não É A Minha Oração Que Muda Sua Vida É A Sua É A Sua Fé Vamos Esqueça O Que Ficou Está Na Hora De Você Começar A Guerrear As Suas Guerras Está Na Hora De Você Enfrentar As Situações Difíceis Está Na Hora De Você Vencer Essa Própria Mordidão E Apatia Está Na Hora De Você Reagir Com Força E Falar Deus Israel Chegou A Minha Hora De Vencer Chegou A Minha Hora De Vencer Deus Israel Deus Israel Chegou A Minha Hora Eu Entendo O que Está Falando Comigo Chegou A Minha Hora Chegou A Minha Hora De Vencer Os Midianitas Chegou A Minha Hora De Derrotar Como Se Fosse O Só Homem Chegou A Hora Meu Deus De Eu Vencer Essa Situação Chegou A Hora Senhor Chegou A Hora Eu Sei Que O Senhor Vai Me Honrar Agora Eu Sei Que O Me Honrando Eu Sei Que Está Fazendo Algo Que Só O Senhor Pode Fazer Eu Vou Voltar A Repetir Deus Vai Fazer Na Vida De Pessoas Aqui Coisas Que Não Haverá Nenhuma Não Haverá Dúvida Qualquer Um Que Olhar Vai Dizer Só Deus Poderia Ter Feito Isso Mas Para Isso Você Tem Que Enfrentar Para Isso Você Tem Que Enfrentar Você Tem Que Enfrentar Os Midianitas Gideão Não Saiu Dali E Já Derrotou Os Midianitas No Dia Seguinte Mas O Espírito Dele Mudou E A Partir Daquele Momento Ele Começou A Enfrentar Midian A Olhar Para Midian De Uma Outra Maneira Ele Começou A Encarar Os Midianitas De Uma Outra Maneira Ele Começou A Se Portar De Uma Outra Maneira O Uvas A Partir Daquele Momento Ele Passou A Assumir A Postura De Poderoso Guerreiro Deus Quer Que Você Assume Esse Espírito De Poderoso Guerreiro E Que Você Enxergue Midian Como Derrotado Aquela Palavra Que Deus Falou Para Ele Entrou No Espírito Dele Você Vai Derrotar Eu Estou Com Você E Você Vai Derrotar Como Se Fosse Só Homem Ele Acreditou Naquilo Ele Creu Naquilo E Por Isso A Postura Dele Foi Outra Deus Precisa Que Você Creia Deus Só Pode Operar Mediante A Fé Deus Precisa Que Você Crê Você Tem Que Crer Você Precisa Crer É Crendo Que Deus Vai Agir Na Sua Vida Você Precisa Crer Deus Está Com E Eu Vou Derrotar Midian Eu Vou Derrotar Esse Processo Vai Cair Essa Dívida Vai Cair Essa Perseguição Vai Cair Essa Injustiça Vai Cair Eu Vou Derrotar Esse Inimigo O Senhor Está Dizendo Eu Sou Com Você A Sua Empresa Vai Ser Reerguida Com A Força Que Você Tem Você Vai Reerguer A Empresa O Senhor Está Dizendo Isso Para Quem Está Com Essa Empresa Para Glória Do Senhor Jesus Deus Preservou Vidas Aqui Que Viram A Morte Deus Tem Preservando A Tua Vida Para Você Ver A Glória Dele Em O Nome Do Senhor Jesus Quem Foi Injustiçado Será Restituído Em O Nome Do Senhor Jesus Cristo Tenha Certeza Disso Deus Restituirá Na Tua Vida E Te Honrará No Nome De Jesus Você Que Não Conseguia Ver Uma Possibilidade De Viver Uma Conquista Grande Com Pouco Que Você Tem Um Passo Grande Na Compra Do Imóvel Um Passo Grande Na Compra Do Seu Carro Um Passo Grande Na Abertura Da Tua Empresa Vai Porque Deus Está Dizendo Eu Estou Com Você Eu Estou Com Você Em O nome do Senhor Jesus Eu não tenho dúvida Onde não tiver a porta Deus vai abrir porta para você Aquilo que não tem jeito Deus tem um jeito e ele vai dar um jeito aquilo que até agora estava fechado ele está trabalhando para você passar com espaço creia nisso em nome do Senhor Jesus quem já carrega uma situação que já faz um tempo aí ela vem se arrastando ela vai findar agora isso vai ser revertido tudo em seu favor é com a força que você tem não é com a força de ninguém e nem para aqueles que acham que precisam disso e daquilo é com a força que você tem é que você vai derrotar coisas grandes com esse pouco que você acha que tem é que você vai derrotar coisas grandiosas como diz a bíblia mesmo tendo pouca força guardaste a minha palavra e é com essa pouca força que muitas vezes uma pessoa olha e diz não tem isso aqui não tem condições isso aí não vira nada isso aí não vai andar isso isso aquilo 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 outro é com a força que você tem que você vai conquistar coisas grandes e vai vencer coisas grandiosas porque eu estou com você deixe-se entrar em o nome do Senhor Jesus não questione nada não olhe nem pra lá e pra cá nada disso nada disso meu Deus já está no meio do ano meu Deus está acontecendo isso para com isso usa a força que você tem enfrenta o que tem que enfrentar Deus passo de fé reaja vença o que tem que vencer e Deus te honrará aprenda a fazer mais fazer o que todo mundo faz é comum malhar trigo num tanque de prensa uva qualquer um pode fazer enfrentar midianitas sou aquele que absorve o espírito de poderoso guerreiro e quando uma pessoa absorve esse espírito e ela vai ela enfrenta aquilo pode ser tão grande tão impossível tão inatingível mas ela atinge ela atinge e é esse o espírito que Deus espera encontrar em você de poderoso guerreiro e de realizar todos os enfrentamentos que forem necessários em nome de Jesus Cristo levanta o espírito o espírito que tem que dominar é você é de poderoso guerreiro ainda que você tenha chegado aqui ao chegar estava tão abatido tão sem forças veio na raça mas veio para ser abençoado porque é uma palavra que você recebeu já pensou se você tivesse se entregado ao desânimo ao cansaço ao trânsito ou sei lá o que as dificuldades que apareceram você tinha perdido a liberação dessa unção desse poder que o senhor derrama aqui hoje mas você chegou a tempo de receber e é por isso que você sai daqui abençoado porque quando a gente recebe esse é o tanque esse é o tanque de Betesda você estava aqui as águas foram agitadas e você caiu e foi abençoado você caiu e foi abençoado no teu caso você não vai ficar ali 38 anos esperando que alguém te coloque não você já caiu já foi abençoado já está recebendo essa unção porque quando Deus derrama algo sobre nós ele nos dá uma direção e aquilo entra ninguém o diabo não pode roubar mas ele não pode impedir aleluia é esse o espírito toma posse agora eu já venci isso eu não sei eu não sei você precisa dar os detalhes aí pra Deus Senhor é isso isso eu tomo posse que eu já venci como é que você quer que aconteça em nome do Senhor Jesus Deus pode usar de várias maneiras mas vai chegar no fim que você quer então infinitamente mais então o que você quer você quer a restituição disso você quer viver esse milagre você quer que isso aqui seja reerguido na sua vida você quer essa conquista nas suas mãos diga pra Deus Senhor eu tomo posse disso vou enfrentar vou usar a força que eu tenho e eu preciso dessa vitória na minha vida Deus hoje eu vim buscar esta vitória e eu creio nele e tomo posse na minha vida Deus Israel vamos fala é isso Senhor eu estou dando os detalhes pro Senhor é isso isso e isso Senhor e Deus vai te honrar Ele vai colocar nas suas mãos Ele vai usar você como os hoje deão pra viver esse grande milagre em o nome do Senhor Jesus é isso aqui Senhor e eu creio nisso eu possuo na minha vida em o nome do Senhor Jesus em nome de Jesus com as tuas mãos estendidas pra aquela direção pro lado de Midian toma posse desses Midianitas todos derrotados esse problema que se levantou na tua vida derrotado essa barreira que estava na tua frente agora ela já caiu essa porta que estava fechada ela foi aberta essa situação impossível já foi mudada toda essa situação foi revertida pra glória do nome do Senhor Jesus agora em o nome do Senhor Jesus lá na rua tal número tal bairro tal na situação tal na questão tal eu profetizo mudança agora eu profetizo a reversão dessa situação agora em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus eu determino agora e creio eu possuo na minha vida em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância ó Deus de Israel neste momento meu Senhor amado todos nós na mesma fé no mesmo espírito na mesma visão nós recebemos essa palavra essa unção sobre nós nós concordamos meu Pai com todos os medianitas derrotados nós concordamos com todas as vitórias nós concordamos com todos os milagres nós concordamos com a mudança radical da vida dessa pessoa nós concordamos meu Deus que ela sai daqui hoje justificada abençoada milagrosamente abençoada que ela saia daqui como essa poderosa esse poderoso guerreiro com a justiça com a vitória com o milagre nas mãos dela nós concordamos com todas as orações que foram feitas nós concordamos meu Deus com os milagres com as mudanças da vida do teu povo nós ligamos aqui na terra todas essas mudanças e milagres para que sejam ligados no céu e desligamos tudo que vinha sendo um problema na vida dessa pessoa todos os medianitas na vida dela nós desligamos aqui na terra para que sejam desligados do céu em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém amém e amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri